Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno Missionário, jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Felizmente eu tenho que trazer uma denúncia para vocês, essa denúncia está no site Aceriprensa, de um sacrilégio que aconteceu em Porto Rico. Nós precisamos rezar e vocês vão falar assim, o que aconteceu em Porto Rico? Eu vou colocar o vídeo para vocês aqui. Estes dones que temos separado para ti, de maneira que se conviertan em o corpo e a sangra de Jesucristo, Hijo teu e Senhor nosso, que nos mandou celebrar estes misteriosos. Ele mesmo, na víspera de sua pasão, como memorial de sua amor para nós, e como antecipo da esperança da ressurreição, tomou um pão em suas mãos, pronunciou sobre ele a bendição e se o repartiu, dizendo, Tomem e comem todos de ele, porque este é meu corpo, que será entregado por vocês. Senhor meu e Deus meu. E da mesma maneira, quando já estava para terminar a cena, tomou um pão cheio de vinho, pronunciou de novo a bendição sobre ele, e se o passou a seus amigos, dizendo, Tomem e bevam todos de ele, porque este é o pão cheio de minha sangria, sangra de la alianza nova e eterna, que será derramada por vocês e por muitos para o perdão dos pecados. Hagan isto em conmemoración mía. Senhor meu e Deus meu. Este é o sacramento de nossa fé. Anunciamos a tua morte, proclamamos a tua ressurreição. Ven, Senhor Jesus. O padre colocou uma mulher para concelebrar com ele, fazer a oração eucarística. Isso é muito grave e totalmente contrário ao que os documentos da Santa Igreja recomendam. Na realidade, essa missa foi inválida. Mas como, meus irmãos, que o padre tem a capacidade de se submeter a essa situação? E não falo isso por desmerecimento, mas nós sabemos que somente um sacerdote ordenado pode fazer isso. Se, não é porque é uma mulher. Não. Todas as vezes que um sacerdote cometeu algum tipo de coisa parecida e nos foi passado aqui no canal, nós denunciamos, independente de quem quer que seja, somente sacerdotes ordenados podem concelebrar. Quem não é, não pode. Seja a pessoa qual for. O padre teria cometido um sacrilégio contra a Eucaristia em uma missa celebrada recentemente na diocese de Aracibo, em Porto Rico. No dia 2 de agosto, o paroco da paróquia Santíssima Trindade, Padre Elmon Hernandes, presidiu uma santa missa de bodas de prata, acompanhando de outros sacerdotes. E vamos ser bem sinceros, né? Está bem enfeitado esse altar aí de uma forma que não dá dignidade nenhuma ao Senhor, né? A missa foi celebrada pela ocasião do 25º aniversário de ordenação do Padre Hernandes Fana. Na missa, uma mulher fazia parte da oração eucarística, algo não contemplado nas normas da igreja. Antes da consagração do pão, a mulher disse, ele mesmo, na vigília de sua paixão, comemoreado seu amor por nós, como antegoso da esperança da ressurreição, tomou o pão em suas mãos, pronunciou sobre ele a bênção e distribuiu dizendo. Então a mulher também disse da mesma forma, quando ele estava prestes a terminar o jantar, pegou um copo cheio de vinho, pronunciou a bênção e novamente passou para seus amigos dizendo. Padre Francisco Torri Ruiz, sacerdote da Diocese Espanhola e professor de liturgia, disse a CEI que quando uma mulher narra, é um abuso litúrgico. Por esse modo de proceder, não está contemplado em um único documento sustentado por um único pronunciamento do Magistério Litúrgico da Santa Igreja. O padre também advertiu que a validade dessa consagração pode ser negada. A narração, ou da história, ou da instituição, é um todo. As palavras, tomou o pão, deu graças, deu-lhes dizendo, não são uma mera descrição, mas fazem parte da história da instituição do Eucaristia e, portanto, sem ter a eficácia sacramental das próprias palavras, fazem parte desse momento. Em todo caso, podemos dizer que o senhor sofreu um verdadeiro sacrilégio e uma autêntica profanação da Eucaristia, pelo que alguém terá que se desculpar e dar explicações, assegurou o sacerdote. Para concluir, padre Torres disse que padre Elman deve se questionar um pouco a validade de suas missas e a maneira litúrgica de proceder nesses anos. E é uma realidade. O padre não pode fazer coisas desse tipo. E o bispo, então, a ceiprensa entrou em contato com o padre, que disse que foi cometido um erro litúrgico não permitido, já corrigido. Obrigado por nos contactar. Desculpe pela inconveniência. A ceiprensa também entrou em contato com o vigário geral para perguntar sobre o que aconteceu. E o administrador apostólico, assim que tomou conhecimento, chamou o padre envolvido e está trabalhando no assunto. Certamente é um abuso litúrgico e uma ofensa de dignidade do sacramento. O bispo manifestou sua dor e ofensa e está nesse momento a trabalhar não só para corrigir, mas para corrigir e respirar o escândalo causado por esse ato. Meus irmãos, nós precisamos rezar muito. Eu não sei, sabe? Tem horas que eu não entendo o que está acontecendo, o porquê dessa falta de parafuso na cabeça de alguns sacerdotes. Vamos abrir um parênteses. Alguns sacerdotes, tá? Não são todos, existem muitos padres bons. E esse vídeo aqui não é para criticar um sacerdote, mas sim para que se reze pela profanação e mostre ao povo católico que isso não pode acontecer. Isso é uma falta de dignidade com o nosso Senhor. Isso é uma profanação, precisa ser rezado e reparado o que aconteceu. A igreja, ela tem suas normas e tem o seu ensinamento de dois mil anos para ser seguido e não para ser inventado. Todas as vezes que tem inventação de moda, dá problema. Então, rezemos pela Santa Igreja. Salve o Mar Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração. Música 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 Música